Mas por que matar o joio Só por que é mais escuro Será que o trigo por loiro Merece um melhor futuro Merece um melhor futuro São filhos do mesmo Deus Um claro, outro nem tanto Ao trigo concede-se o céu O joio jogam num canto O joio jogam num canto É o trigo que deve vencer Essa é a lei do capital O joio tem que fenecer Ou crescer Como se fosse um mal Como se fosse um mal Por isso o joio e trigo Um do outro são separados O escuro vai ser banido E o claro cultivado O joio é erva daninha O trigo tem preferência Mas ambos são gramíneas E tem a mesma essência Mas ambos são gramíneas E tem a mesma essência Por isso o joio e trigo O joio é erva daninha O joio é erva daninha O trigo tem preferência Mas ambos são gramíneas Mas ambos são gramíneas E tem a mesma essência O joio é erva daninha Mas por que matar o joio? Só porque é mais escuro